Antônio Dias Leite Jr. nasceu em uma época em que ter energia elétrica em casa era luxo. Nascido e criado no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, ingressou na Faculdade de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro aos 17 anos. Na Segunda Guerra Mundial, serviu ao Exército como tradutor da Força Expedicionária Brasileira. No ano seguinte, foi nomeado assessor da Primeira Comissão de Planejamento Econômico do Brasil, vinculada ao Conselho de Segurança Nacional. Iniciava, então, sua trajetória como economista. Em 1946, Leite Jr. começou a dar aulas no Magistério Superior como professor assistente de Estatística, Economia Política e Finanças. No início da década de 60, a paixão pela energia elétrica aflorou. Leite Jr. viajou para os Estados Unidos para um período de oito meses, em que conheceu o modelo de operação interligada desenvolvido pela Autoridade do Vale do TNC, exatamente o mesmo que o Brasil buscava adotar no Rio São Francisco. No ano de 67, foi nomeado presidente da companhia Vale do Rio Doce, iniciando o processo de modernização e expansão da empresa, ao incentivar o setor de exportações da mineradora e diversificar a produção. Em 69, foi nomeado ministro de Minas e Energia. Durante os cinco anos em que esteve à frente do Ministério, Leite Jr. atuou no apoio às pesquisas mineral e nuclear, além de dirigir diversos estudos sobre o potencial hidrelétrico brasileiro. Durante o tempo que ocupou o cargo, foi responsável por fundar a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Leite Jr. foi responsável por estartar um amplo mapeamento geológico do país, em especial na Amazônia. O projeto possibilitou que toda a bacia amazônica fosse conhecida com riqueza de detalhes. Apesar dos diversos feitos citados, a maior atribuição da carreira de Leite Jr. frente ao Ministério de Minas e Energia foi a assinatura do Tratado de Itaipu, apresentado ao Congresso Nacional em 1973. A atuação efetiva do ministro durante as negociações foi fundamental para a consolidação da Binacional. Antes de deixar a pasta, em 1974, criou ainda a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear e se dedicou à revisão do Código Nacional de Águas. Os esforços pela preservação do meio ambiente foram reconhecidos com a condecoração da Medalha Navarro, no ano de 1981. Também foi nomeado diretor da Faculdade de Economia e Administração da UFRJ e publicou o livro Caminhos da Reconstrução. Após 40 anos de carreira, o ex-ministro se aposentou da universidade. Mesmo aposentado, Leite Jr. jamais deixou de lado a paixão pela ciência. Em 1990, assumiu a presidência do Conselho de Meio Ambiente da Eletrobras e, em 1994, foi contratado como consultor econômico da Federação Nacional dos Seguros Privados. Após tantas décadas de dedicação ao desenvolvimento brasileiro, o engenheiro, economista e ex-ministro dedicou sua experiência como consultor no setor elétrico e como autor de livros sobre tudo o que vivenciara até então. Vencedor do Prêmio Jabuti com o livro A Energia do Brasil, Leite Jr. lançou outras cinco obras, além de revistas sobre engenharia, economia e energia. A história de Leite Jr. não pode ser contada sem lembrar de sua esposa, com quem passou 69 anos de sua vida. O casamento com Manira Alcuri aconteceu em 1945 e rendeu seis filhos ao casal, além de 12 netos e 17 bisnetos. Antônio Dias Leite Jr. faleceu em 2017, aos 97 anos, entrando para a história do Brasil como uma das figuras mais influentes na economia e do setor elétrico de todos os tempos.